Fala pessoal, beleza? Eu sou o Popeu, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aí de Yu-Gi-Oh! do El Links É, o vídeo de hoje eu vou tá falando com vocês aí o evento que tá tendo aí, que é o campeonato, tá? A Copa KC, tá? Que é a Kaiba Cooperative Cup, beleza? Então de início aí, pra você conseguir participar do campeonato Essa aqui ó, missões de fase, você precisa tá na missão de fase nível 20 acima, beleza? Então se você tá na missão de fase 19, 18, esquece, você não vai conseguir Vai batalhando aí até você conseguir chegar na missão de fase nível 20 pra você conseguir participar do campeonato, tá? Então vamos lá, outra coisa Você entrando aqui ó, vai aparecer ali ó, Kaiba Cooperative Cup Quando você clicar ali, for a primeira vez que você for participar Você vai poder escolher aí uma região pra você tá jogando, tá? Se eu não me engano, são quatro regiões que aparecem Aparece a região lá da Ásia América do Norte e América do Sul Aparece, se eu não me engano, a Europa E o outro, se eu não me engano, qual que é Então eu escolhi aqui a América, tá? Aí como é que funciona? Ela é igual a ranqueada, beleza? Você vai doelando com o pessoal aí E você vai ganhando pontuação Aquilo nome aqui é DP, tá? Mas pode ver que eu tenho 3.840 Aí você vai ganhando essas pontuações Você vai ganhando também recompensas por estar ganhando na batalha Por estar subindo o nível aí, beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui ó Aqui tem aqui ó, as missões Então aqui mostra Faça mil ou mais pontos em avaliações de duelo em um único dia na Copa Então fiz mil pontos em um único dia na Copa Vou estar ganhando aí 10 diamantes, tá? E assim vai aí Não tem as outras que eu tenho que fazer aqui, tá? Não vou ficar passando todos pra vocês não Outra coisa também que tem aqui ó Classificação Vou abrir aqui Tá vendo aqui ó Tem um monte de letrinha estranha aqui Que deve ser chinês, coreano, sei lá Não respeitaram tal a região A maioria veio tudo aqui pra região da América Tá? Eles não respeitaram lá E por que também que eles fizeram isso? O deles lá Já faz tempo que o jogo tá rolando lá, entendeu? Então lá deve tá bem disputado O pessoal já tem o deck formado, entendeu? Aqui o nosso não Faz pouco tempo, né? Que o game veio aqui pra gente Então o que aconteceu? Não é todo mundo que tem um deck top, né? Aqui na nossa região Aí eles vieram pra cá com os decks que eles tem lá tudo top E tão arregaçando tudo aqui, entendeu? A classificação aí ó Pra você ver os cards já chegaram a 12 estrelas Mas beleza Aí tem aqui ó Prêmios por classificação Só pra ver ó Quem ficar em primeiro lugar Vai ganhar aí ó 6 ultra rara 6 super rara Vai ganhar ali ó Um ícone da Copa KC de ouro E 2 milhões de gold Aí tem a classificação pro segundo lugar Por terceiro Aí tem né De quarto a dez De onze a cem De cento e um a mil De mil e um a dez mil Dez mil e um a cinquenta mil E aí vai tá Então aqui ó Pra você ver a sua classificação Você vai ver ela aqui ó A minha classificação Ela tem quatro estrelinhas Três mil e oitocentos e quarenta Tá Então Eu tô me encaixando aqui na Vou ver aqui Aqui ó De mil e um a dez mil Tá Então Se acabar aí Eu vou ganhar aqui Um ícone de bronze Uma ultra rara Uma super rara E 200 mil gold Tá bom Aí aqui mostra os As batalhas que você fez Igual a ranqueada Tá vendo ó Se não me engano São as dez últimas batalhas Tá E sempre você vai pegar aí Nível igual o seu Tá No caso ali Eu tô com quatro estrelas Sempre vai vir o pessoal Com quatro estrelas Tá Então eu vou fazer um duelo aqui Pra mostrar pra vocês Eu tô usando O deck Do dinossauro Tá Tem um vídeo que eu fiz aí Mostrando Esse deck do dinossauro Vai tá aparecendo agora pra vocês E tá O link do vídeo Dá uma pausada Vê lá o deck Depois volta aqui Pra vocês verem como funciona o deck Tá Então vamos lá Então um duelo Não sei se eu vou ganhar Tá Já tô avisando Porque os caras Tão com uns decks Difícil de ganhar Difícil de ganhar Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar Nessa partida aí Vamos ver se pelo menos Eu pego Não pego nenhum Coreano Chinês Vamos ver quem que eu vou pegar Vamos lá Vamos ver Tá Duvan Duvan Monza Acho que é esse mesmo Tá jogando com Pegasus Tá Qual que é a habilidade que ele tá Verificação de mente É Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer o seguinte Cara Eu não sei qual que vai ser a minha próxima carta Mas Não deixa Cara Eu vou colocar essa daqui Qualquer coisa Se não vir uma Polarização Depois Se não vir Nenhuma carta de ataque Eu vou Eu vou usar o efeito do Dragão do Trovão Só pra embaralhar meu deck Tá Vamos ver o que ele vai descer Tá Ele vai destruir minha magia Com certeza ele vai descer uma carta de 1600 de ataque Pode destruir a minha Vamos amigo Vamos Tá jogando na No 3G Pô Tá Desceu mais um card ali 2 Caramba Será que não vem nenhuma carta de De ataque Não Vai descer Tá 2700 Ali Caramba Ele já tem Pra ter descido Vamos ver o que que vai vir na minha mão Polimerização Tá Eu vou embaralhar meu deck Essa carta A outra carta que eu tenho ali Eu serve pra isso mesmo Só pra fazer a polarização Então vamos ver O problema É as cartas que ele tem lá Se for uma parede espelhada Ferrou né Com certeza Com certeza ele deve ter Parede espelhada No deck A gente tem que arriscar Se não Vamos ver Vamos ver Vamos ver agora Qual que é a carta Que ele tem lá Vamos atacar Pediu pra ele ativar Nossa Ele ativou Essa carta Ganhou o life point Mas já entrou nada Beleza né Beleza né Tá Então eu já sei Que aquela carta Que ele tem ali Virada pra baixo Não é Carta Não é Parede espelhada Um chisuri Também não é Senão Ele tinha destruído Minha carta aqui Pode ser o equipamento Não é Pode ser Não sei Ele deixou uma carta Virada Cara Eu vou ter que atacar Caminho de 2.800 Porque A mig De 1.500 Vai que não Eu vou atacar Caminho de 1.600 Vamos ver Tá Ele vai colocar Uma ou outra Só no final do turno Então Vamos dar 1.500 Na cara E Já Era Aí Vitória fácil Será que ele é nível Será que ele é nível 4 também Não sei Acho que o deck dele Estava bem básico Beleza 3.200 pontos Eu tô devendo ponto ainda Tá vendo Eu tô com menos 20 Preciso ganhar mais uma aí Pra mim Ficar positivo Por que eu tô devendo ponto Porque aqui é o seguinte Eu cheguei no nível 4 Se eu perder Eu não desço pro nível 3 Eu continuo no nível 4 Mas eu fico negativo Entendeu Então eu tenho que ganhar A partir daí Pra mim sair do negativo Tá Não é igual A ranqueada que você desce Ah Ele é nível 3 Ó Ele não é nível 4 Nível 3 Bom Ganhei do recompensa Vamos ver o que eu ganhei Aqui Eu ganhei 25 25 gemas Bom cara Esse jogo aqui Dá muita gema Isso é muito bom Tá aí Isso aí pessoal Então tá aí Então o evento Quem puder aí Participar Faz aí E a dica que eu dou pra vocês Não fiquem trocando de deck Tá Pega um deck aí Que nem o meu aqui Eu só jogo com esse deck de dinossauro Eu não fico trocando E aí tô indo Tô conseguindo Cheguei no nível 4 E vamos ver se até o final de semana Eu consigo Pelo menos chegar no nível 5 Na estrela nível 5 Tá Então é isso aí Então Espero que vocês tenham gostado E do vídeo Se você não for inscrito no canal E se puder dar uma força Se inscrever no canal Eu agradeço muito Se gostou do vídeo Não se esquece de deixar o seu like Que ele é muito importante Pra fortalecer o canal Beleza Falou pessoal Valeu